Nós tomamos gols, provavelmente de 20 gols, ou 16, 17, 18, tomamos 15 de bola parada. E quanto mais tu organiza, mais tu imagina que a gente não vai levar gol, leva. Quer dizer, conseguimos levar um gol hoje absurdo, 11 contra 10, um jogador na frente, dois zagueiros e aí fizemos um pênalti ridículo. Então a gente está desperdiçando e quando começa a desperdiçar do jeito que a gente está desperdiçando, não vai chegar, não vai chegar a um lugar que a gente é o mesmo.